Fala guerreiro, tudo tranquilo? Vamos para mais um vídeo aqui do nosso quadro Pega o Bisu, onde eu respondo várias perguntas que vocês me enviam lá no Instagram. Então toda semana eu coloco lá o quadrinho de perguntas nos meus stories e você pode mandar a sua pergunta e eu estou respondendo diversas perguntas aqui. Acompanhe o nosso quadro, acompanhe a nossa playlist aqui que você vai tirar todas as suas dúvidas sobre carreira militar, beleza? Então vamos aqui para a primeira questão, e eu não me preparo muito para as perguntas não, tá? É sem filtro, sem mimimi, eu pego as perguntas aqui, dou uma olhada antes, seleciono lá no Instagram, mas pô, aqui é, pega a pergunta e já vou respondendo, beleza? Então vamos lá. Tenente, você acha que as transferências são um gasto desnecessário do orçamento do Exército Brasileiro? Não, eu não acho que seja um gasto desnecessário. Primeiro por quê? É um dinheiro, um recurso que é necessário para o militar que está sendo transferido. Então o militar, quando ele está sendo transferido, ele recebe um auxílio pecuniário, um valor, um dinheiro lá na conta dele que vai cair, para que ele pague as custas da transferência dele, tá? Então ele vai pagar a transferência das coisas que ele tem em casa, a mudança, levar o carro dele, né? Pagar passagem e tudo mais. Então, em primeiro lugar, não é desnecessário por esse motivo, porque o militar, ele precisa. Em segundo lugar, a vivência nacional do militar, do militar de carreira, ela é muito importante, tá? Então, é importantíssimo que o oficial, o sargento de carreira, ele tenha essa vivência nacional, que ele tenha a oportunidade de servir em várias regiões do país, conhecer o nosso país, o nosso país é muito grande, então eu não acho que seja um gasto desnecessário. Eu acho que é um... a gente tem diversos outros gastos que são desnecessários no nosso país, como, por exemplo, os auxílios que os nossos queridos deputados e senadores têm, né? Auxílio para o cara botar combustível no carro dele, para o cara alugar casa, os nossos políticos, a festa que os nossos políticos fazem aí com dinheiro público, tá? Isso é gasto desnecessário, tá? Mas esse tipo de gasto aqui eu não acho que seja desnecessário. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Pela ESA, é possível chegar ao oficial tenente? É possível sim, tá? Então, o militar que ele é formado na ESA, tá? Ele se forma na ESA e ele sai graduado terceiro sargento, tá certo? E aí ele vai seguir o seu plano de carreira como praça. Terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, tá? E lá, depois de cerca de 30 anos de carreira, ele tem a possibilidade, sim, de se tornar um oficial. Um oficial, né, do quadro auxiliar de oficiais, né? Um oficial que é a O, tá? Então, o que acontece? O militar formado na ESA, ele vai demorar muito mais tempo pra se tornar um oficial, né? Em contrapartida, o cara que se forma na AMAN, ele se formou aspirante oficial, seis meses depois, ele já é segundo tenente, tá? Enquanto que o camarada lá da ESA, ele vai demorar aí, né, mais de 25 anos da vida dele pra se tornar um oficial. É possível sim. Por isso que eu sempre oriento você, ah, se você tem idade pra fazer concurso pra SPSEX, se você tem 18, 19, 20 anos, estude pro concurso da SPSEX. Não quer dizer que você não vai fazer o concurso da ESA, você faz também, tá? Mas, estudando o concurso da SPSEX, você já tá estudando o concurso da ESA, beleza? Vamos pra próxima pergunta. O senhor já desfilou no dia 7 de setembro? Sim, já desfilei. Aliás, é tradicionalíssimo, né? Muito, muito normal, comum da rotina do militar desfilar no 7 de setembro. Então, lá a SPSEX foi o meu primeiro desfile, onde eu desfilei lá em São Paulo, tá? Desfilei em São Paulo. Na AMAN, eu não lembro quando que eu desfilei, mas eu lembro que eu desfilei uma vez no Rio de Janeiro. Mas eu não lembro especificamente qual foi o ano, porque teve ano que eu não desfilei, porque eu tava envolvido nos treinamentos pra NABAMAE, tá? Mas o fato é que sim, a gente desfila na tropa. Eu desfilava, quando eu tava servindo nos 50 bis, lá em Imperatriz do Maranhão, a gente normalmente desfilava nas cidades do interior, então era bem legal. A gente ia lá pro interior, cidadezinhas bem pequenas, onde o nosso pelotão tava lá representando o exército, tá? Então, bem legal. E aqui no 7 bis, eu tive a oportunidade de desfilar por dois anos aqui em Boa Vista, capital. Né? Capital do estado de Roraima. Beleza? Vamos pra próxima pergunta. Quais problemas de saúde cortam o candidato? Muita gente me faz perguntas sobre problemas de saúde, né? Ah, tenente, eu tenho tal problema. Será que eu vou ter algum tipo de restrição no concurso e tudo mais? É importantíssimo que você procure o auxílio de um médico, orientação de um médico, cara. Tá? Quais são os problemas que cortam o candidato? Tudo isso tá previsto lá no edital do concurso. Então, no edital do concurso tem lá um anexo lá que mostra todos os exames que tem que ser passados, né? Que o candidato tem que mostrar no momento da expressão de saúde dele. Então, e também tem lá as causas incapacitantes. Então, se você tem, por exemplo, lá, o cara tem um desvio de coluna muito acentuado, o cara tem um problema motor lá, ele não consegue correr bem, né? Porque ele tem algum problema nas pernas, né? O cara tem um problema de visão muito grave, né? Então, tudo isso tá lá especificado no edital do concurso. É importantíssimo que você sempre se guie pelo edital do concurso, principalmente pra esse tipo de questão. E, aliás, procure o auxílio, a orientação de um médico, beleza? Vamos pra nossa próxima pergunta. No COIS, tem um exercício que fica a noite inteira na água, se caso o aluno não consiga resistir. Então, o COIS é o curso de operações na selva, tá? O famoso Guerra na Selva, eu tive a oportunidade de fazer em 2015, tá? Lá em Manaus, no SIG, Centro de Destrução de Guerra na Selva. Então, tem diversos exercícios onde a gente passa muito tempo dentro da água, tá? Então, tem infiltrações aquáticas, onde a gente tem que nadar a grandes distâncias, tá? Tem instruções onde a gente passa muito tempo flutuando, né? Não chega a ser a noite inteira, a madrugada inteira, mas períodos longos. Então, infiltração que dura 4, 5 horas, então você fica lá nadando. Caso o aluno não consiga resistir, né? Ele vai tomar ali as medidas disciplinares cabíveis durante o curso. Porque o candidato ao curso de operações na selva, ele tem que estar apto a nadar a grandes distâncias. Então, cara, se o cara não conseguir nadar, se o cara não conseguir flutuar, ele vai ser colocado em xeque e ele pode ser desligado do curso, inclusive pela equipe de instrução, tá? Então, não tem essa de não conseguir, não é voluntário. Ah, eu não quero fazer esse exercício. Não, você tem que fazer. Se você não consegue fazer, você pode ser desligado do curso. E isso acontece, sim, muitas vezes. Beleza? Então, vamos ver aqui a nossa próxima pergunta. É mais vantajoso conseguir dispensa de serviço militar e continuar estudando para a SpaceX? Essa pergunta é muitíssimo interessante, muita gente me faz. Eu vou responder ela no nosso próximo vídeo, tá? Então, fica ligado aqui na nossa série, na playlist. Pega o Bizu, que você vai pegar todos os bizus infinitos aí, para que você saiba tudo o que você precisa saber para seguir carreira militar. Beleza? Fala missão, curte o vídeo, não esquece. E até a próxima. Tchau, tchau.